Meninas, vou fazer esse vídeo bem curtinho aqui pra vocês, só pra mostrar os tecidos maravilhosos que eu peguei ontem no Bom Retiro. Olha que coisa mais linda, gente, esse material pra gente fazer laço, fazer flores, etc. Eu tenho, veio ele na cor branco, verde, na cor rosa e, gente, olha o detalhe. Ele tem pedrinha, gente, olha, cravejadinha de pedrinha. E eu peguei bastante, tá, gente? Tenho bastante. Vai dar pra eu colocar uma quantidade bem boa em cada caixa de retalho, tá bom? Em cada caixa de retalho vai dar pra eu colocar uma boa porção. Olha, azul, tem ele no azul bebê, bem clarinho, e tem ele no marsala também, olha que lindo, gente. Olha, marsala. Este mês, a minha caixa de retalho está na promoção, está a R$70,00 cada caixa. Na caixa de R$70,00, eu vou colocar um pouco só desse material, um pouco. Vou colocar o bastante retalho diversificado e vou colocar, lógico, um pouco desse daqui. Mas nas caixas, se a pessoa falasse, ah, Marilene, eu queria um bocado bem maior desse tecido. Aí o preço da caixa vai ser R$100,00, tá bom? Caso você queira uma quantidade mais aumentada do tecido, tá bom? E eu vou ter também, ó, esse segunda pele, ó, tá vendo? Na cor azul bebê, na cor azul marinho, na cor nude. Olha que lindo esse nude, gente. E esse marsala, olha que lindo. Vou ter também esse daqui, né? E vou ter tecido branco, tecido de crepe pra jogar na caixa. E olha, gente, eu tô até fazendo um vídeo aqui fora pra vocês verem direitinho a beleza dos tecidos. Olha isso, gente, essa flor eu fiz com o tecido de cetim por baixo. E esse tecido aqui, né, que é o tule bordado por cima. E aqui também, ó, eu fiz esse laço todo bordado, cravejado de pérolas e de strass pro ano novo. Eu usei um tecido de zibeline por baixo, que também vai na caixa de retalho, tá? E coloquei, bordei as pedrinhas acompanhando os raminhos do risco, né? E depois eu colei as pedrinhas de strass com o meu aplicador de pérolas. E, gente, por que que eu falo assim que... A Marilene, mas você agora tá mercenária? Você não falou que a caixa de retalho tá na promoção esse mês? Sim, está na promoção. A caixa de retalho está na promoção. Mas promoção, gente, a promoção sou eu a que monto a caixa, tá? Eu a que monto a caixa do meu jeito aqui. É lógico que eu não vou mandar porcaria na sua caixa. Eu vou mandar uns retalhos legais, bacanas e tal. Mas aí se eu deixar no querer de vocês, vocês falam... Ah, tá bom, então eu quero uma caixa de setenta reais só de zibeline. Ah, eu quero uma caixa de setenta reais só de lurex. Ah, eu quero uma caixa de setenta reais... Não, assim não pode, tá, gente? Não pode escolher a caixa de setenta reais, sou eu que escolho os tecidos que vai na caixa. Se você quiser escolher, eu não posso mandar também uma caixa só de um tecido só. E aí as outras pessoas ficam sem, né? Vamos colaborar aí com as outras pessoas que todo mundo querem ter um material bacana pra trabalhar. Não é verdade? E aí é assim, ó. Se você quer... Ah, Marilene, eu queria uma caixa de retalho, mas eu queria uma caixa com... Mais aumentado, assim, desse tecido aí, que é difícil de encontrar. Assim, quer uma caixa mais aumentada, com tecidos mais nobres, é cento e cinquenta reais, tá bom? A caixa de setenta reais que está na promoção, sou eu a que monto a caixa. E detalhe, é mais o frete, tá? É a caixa e eu vou somar o frete. Você me manda o seu CEP e eu faço a simulação do seu frete, beleza? E depois eu vou estar fazendo outros vídeos mostrando o que se pode fazer com esse tecido, tá bom? E olha, gente, que belezinha que eu tô preparando aqui. Coisinha mais lindinha, né? Muito fofo demais da conta esse raminho. E assim, gente, a gente não desperdiça nada dele, ó. Se sobra um pedacinho assim, ó, você já guarda, ó. E você pode fazer um apliquezinho pra você pôr em cima de uma tiara, em cima de uma fraldinha de boca. Sabe aquela fraldinha de batizado, olha? Olha que gracinha, que ficaria um bordadinho bem delicado, assim, numa toalhinha de batizado. Então, é isso aí, minha gente. A promoção tá aí, bora pegar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, tá, gente? É o seguinte. Presta atenção. Não adianta você vir, depois de três meses de lançamento desse vídeo aqui, você vir aqui e falar que você quer uma caixa com esses retalhos, porque não vai ter, tá? No máximo, esses retalhos de tule vai durar até dezembro, até o mês que vem. No mais, acaba. Então, vocês prestem atenção na data de hoje, desse vídeo, que é agora. Não é daqui um mês, nem dois, tá bom, gente? Presta atenção aí, pra depois vocês não ficarem sem o produto e falar que eu não guardei pra vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Depois eu vou fazer outros vídeos curtinhos pra mostrar outros tipos de tecido que eu tenho aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado.